Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao canal Piscina Limpa. Seja muito bem-vindo, você que é piscineiro ou dono de piscina. E mais um vídeo instrutivo para você aqui no canal. Uma pergunta que surge na mente, e eu já vi muito isso acontecer durante toda a minha trajetória. Lavar o filtro. Você que é piscineiro, você que é dono de piscina, você lava o filtro de sua piscina? Se a resposta for não, meu amigo, sua piscina não ficará 100%. A sua piscina não vai filtrar corretamente, né? A sujeira que fica acumulada na areia do filtro, ou no filtro da ig, o coador, ela vai voltar toda para dentro da sua piscina, entendeu? Esses dias, agora eu peguei uma piscina ig. Eu peguei uma piscina ig, eu cheguei para fazer o orçamento. E quando eu olhei o filtro do coador, estava um mau cheiro, fedor danado, né? E a cliente tinha medido que estava sentindo um mau cheiro na piscina. Então, quando eu abri a casa de máquina da ig, eu vi que o coador estava verde, ele estava preto. Ele estava com uma crosta, sabe? Uma crosta de todo tipo de sujeira, né? Sujeira do corpo, protetor solar e tudo mais. E aquilo virou alga, virou aquela alga, né? Aquela alga pegajosa. Era aquela alga mesmo, sabe? É tipo os cabelinhos da alga que estavam flutuando na água, para vocês terem ideia. É a alga que não é brinquedo, né? Aí eu tive que pegar, tive que mostrar para o cliente, né? Que o antigo piscineiro que fazia o tratamento, aparentemente ele não usava o sistema da Ig, né? Ele usava apenas uma bomba externa para fazer a limpeza. Mas mesmo assim, mesmo usando essa bomba externa, ele deveria fazer o que? Ele teria que pegar esse filtro coador, lavar ele, né? Bem lavado. Tem piscineiros que pedem o cliente, eu sou um, eu peço o meu cliente, né? Para ter mais de um. E peço o cliente para lavar na máquina de lavar ou no tanquinho. Ele lava lá e eu coloco um ovo, depois eu pego o outro, coloco e assim por diante. Eu vou fazendo a troca, né? Intercalando os dois. Entendeu? Então é importante, mesmo que usar essa bomba externa, que tem pessoas que não gostam de usar esse sistema da Ig, né? O sistema da Ig é difícil de mexer, tem o nível certo da piscina, se abaixar o nível não funciona da entrada de ar, então é a coisa mais complicada do mundo. Então tem pessoas que preferem usar uma bomba externa. Mas mesmo assim, meus amigos, lave o filtro, pegue o filtro, né? Peça o cliente para lavar, ou você mesmo lava com a mangueira, alguma coisa assim. Agora, a piscina com casa de máquina, com filtro de areia, como eu vou mostrar aqui, você tem que fazer a lavação do filtro de toda semana, né? Semanalmente que você vem na piscina, você tem que fazer essa lavação. Eu até coloquei para filtrar aqui, eu vou desligar para vocês verem aqui, ó. Para fazer essa lavação, o que você vai fazer? Você vai abrir ali o ralo de fundo, né? Você abre o ralo de fundo, você coloca na posição lavar. Aí se ele tiver algum registro aqui, né? Na saída você abre o registro. Esse aqui não tem o registro, é direto. E fecha o retorno. Então, é ralo de fundo, né? Aberto. Alavanca no lavar. E o registro de esgoto aberto, se tiver. Aí você liga, deixa lavar, né? Até a água limpar. Exatamente 3 minutos, né? Que a gente costuma deixar. Beleza, desliga. Aí você põe a alavanca e pré-filtrar. Deixa mais um minuto, mais ou menos, no pré-filtrar. E a sua piscina está pronta para fazer a filtração, beleza? Nunca deixe de lavar. De lavar o filtro, né? Eu já vi, já fui muito em piscina com filtro de areia. Que eu chego para lavar, está um acatingo, um cheiro, um mau cheiro. Água preta, né? Aquela água preta esquisita. Fedorenta mesmo, tá? Parece rede de esgoto o cheiro. Mas isso é normal, porque piscina é água parada, meus amigos. Você entra na piscina, suor do corpo, sujeira, poeira. Se cair, se não tiver capa, cair folha. Então, é... Forma alga mesmo. Se não tratar corretamente, não lavar o filtro, vai dar alga, né? Por quê? É matéria orgânica, é alimento das algas, né? E dá proliferação das algas. Beleza? Aí fica mais essa dica importante. Lavar o filtro semanalmente, né? Ou, quando a piscina foi muito usada, talvez a piscina foi muito usada no final de semana, né? A água da piscina está turva, aquela coisa... Você não enxerga o fundo, você pode lavar o filtro de novo. Se for... Se der para filtrar, né? Ou se precisa fazer a decantação. Isso você tem que analisar ali, né? O piscineiro ou o dono de piscina. Beleza? Tem que fazer para ver. Eu vou decantar ou eu vou colocar para filtrar? Depende, né? Então, isso aí tem que fazer os testes, tem que analisar direitinho, né? E eu aconselho, gente, você que é dono de piscina, que não quer dor de cabeça, que você acha que é facinho, facinho fazer o serviço, não é não, tá? Eu vou te falar a verdade para você. Não é fácil. É um serviço completamente difícil, tem várias coisas para fazer. E se você souber fazer direito, né? Se você quiser aprender, então você aprende e faça direitinho. Agora, se você, né, quer fazer um serviço tocado, né? Ah, eu vou limpar só quando eu for usar. Não funciona. Piscina não é assim. Piscina tem que ser feito tratamento toda semana, mesmo que não estiver usado, né? Entendeu? Você tem que dedicar. Não adianta, ah, de vez em quando eu limpo, eu limpo quando eu usar, entendeu? Espere ficar verde. Então, não adianta. Tratamento semanalmente. Se você for dono de piscina, quer aprender, né? Vai dedicar, beleza. Agora, se você não vai dedicar, se você não tem tempo, você trabalha muito, é correria, chega no final de semana e você não tem tempo, está querendo descansar, contrata um piscineiro, mas, pelo amor de Deus, escolhe um piscineiro que tenha realmente a qualificação necessária para fazer o serviço, né? Entendeu? Pergunta a ele se ele entende, pergunta se tem alguma referência, assim por diante. E, realmente, contrate um profissional qualificado, beleza? Um abraço para todos, fica com Deus.